A saudade acabou, Mano Orlão voltou Olá pessoal, no episódio de hoje eu vou ensinar você a ser Sede Menino Na fala gerada, sede o boi, vai pra mim, então Então, deixa eu aproximar de vocês Assim como antes dos artigos sobre emo e glória Sede Menino é uma tendência negativa, uma tendência tristonha Por isso que o nome chama Sede Menino, Sede significa disse E menino significa boi Então, por exemplo, quando a gente quer ser emo, você tem que abandonar tudo que você ama E é quase nada, assim, você tem que ficar tristão, falar que eu sou tristão E eu vou me expressar através de músicas funcionais e punk rock junto numa mistura No Sede Menino, o que você tem que fazer é você falar Nossa, eu sou triste pra caralho É nem música que eu sei fazer, eu vou fazer meme irônico mesmo Eu vou te ensinar como ser Sede boi, tipo, socialmente falando No mundo, em meio as pessoas Música se você tem que ouvir Pacotão da laje, porra Pacotão, cara Porque nós é piso, mas não é gente, cara Tem que ir fazer um churrasquinho e tal E ouvir também É titãs É titãs Tem que ouvir É titãs Sei lá, Zé Ramalho Pior coisa assim, né Paralão, sucesso é legal Tocar na capita E filmes que você tem que ver Apenas filmes tristos Tipo, todo mundo em punk 1 Um quartinho se consumiu Austin Powers O que é isso de bom de campo e mais Você tem que... Como que você tem que ir na escola Para os meus amigos? Normalmente você tem que ir em casa Não precisa ser de sete boi, né Em 2016, não entendi Em 2017, não entendi Em 2017, não entendi Molecadinha, tô ligado Então na escola você chega assim, ó Chorando, falando Porque todos Não gostam de mim É boi 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 Por que ninguém me aceita Por que ninguém me aceita Olá Eu não tinha te visto aí Todo sad boy é um cosqueiro encostido Porque não quer se aceitar no rosque sozinho E quer fingir que tem gosto em dente aberto Então começa a ouvir coisas Por exemplo Sad boy Põe que esse set boy de verdade Escuta as músicas do Orlão É isso aí Vai, escuta meus álbuns 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 A tendência de Sede Menino é essa Porque você tem que fazer Para ser Sede Menino Você tem que fazer um rapts Um hipth hopts, né Vamos começar então Com uma batida Sede Menino, Sede Menino Eu sou aquilo E eu sou aquilo Depois que você fez seu hipth hopts Você tem que colocar aqui YouTube Você pode colocar um hipth hopts Sede Boy Sede Boy No YouTube você tem que Escrever todas as letras Tipo Vaporave Vaporave Chama Em pleno 2017 Você está querendo ser Sede Menino Sede Menino é tão 2016, cara Vamos lá Você posta assim Esse espaço Você fala Não, vai no site White Test Generator Tem um lá E você Oi Mas afinal No site O ativo Qual a ligação Do Sede Menino Com a onda Do vapor Verdade Eu falo Como se todos já conhecessem Então como o Capirote Perguntou Qual é a relação Que tem a ver O Sede Boy E o Vaporave O Vaporave Foi uma onda Lançada Na década de 10 Você percebeu que você está na década de 10 Porque tipo Tem a década de 10 De lá de trás Tem a década de 10 E eu tenho 10 Então você está na década de 10 Foi lançada Uma nova onda Uma onda vapor Uma onda de ação De comerciais Anos 80 E 90 E a computação gráfica E meio que juntar isso Com uma certa distorção E você fica meio Nostalgia Que você fica meio E aí você fica meio triste Tá bom? Então Como que é a onda? Tira a onda O Vaporave Com a partida dele O Sede Boy Põe a letrante triste dele Correto? É que nem o Wilson Por exemplo Eles falavam de tristeza E amargura Do Wilson Azul Desculpa Estou falando sério O Sede Boy É a mesma coisa Ele é o moleque triste Que vai fazer as músicas Então você tem que ser triste Pela da puta Você quer ser Sede Boy Tem que ser triste Se é oposta Pela da puta Porque branque é Que se sente culpado Porque sim Sei lá E aí Esse moleque do Sede Boy São uns branquelo Meio amargurado Assim Que não faz Columbine Porque sim Porque não Ainda bem Então Só de resto Fazer música Irônica Vamos lá Arly Me ensina a fazer música Tá A batida Sede Boy É uma batida Bi A batida Bi Você faz o Como se tivesse nas profundezas Então Tipo não Não é estourado Esculachado É nas profundezas Então Entendeu? Tudo tem tipo Um delay Um eco Assim Aí pega uns barulhão Tipo de videogame De Microsoft Ligando De MSN Sei lá E põe no meio Lá De CD É Enquanto que o futuro WhatsApp Vamos gerar Zap Zap For antigo Eles vão fazer também Uma certa cultuação Do WhatsApp Tipo Você vai lembrar Vai ter música Tipo Vapor Sede Boy Sede Boy E aí vai estar falando Tipo No meio Assim Lembrando do tempo Que o WhatsApp Era moda Porque não vai ser mais Você vai estar adulto E feio E velho E só seus filhos Vão saber O que é a nova onda E você vai estar no passado Ainda vivendo nos memes É Bom Vamos fazer uma música Sede Boy Então Vamos lá Siga meus homens Oi meus homens Oi meus homens Oi meus homens Vocês estão assistindo MTV Vamos lá Vamos lá Vamos lá No caso Eu uso o programa Pixcraft 6 Então Deu um jeito De baixar o seu PC Você vai vir aqui Faixa E aí Faixa E aqui Aí na faixa mid Você vem aqui E aí Aí ó Você vai pôr este aqui Olha O qualitador Queimou FAB Pra dar um POM E aqui Você vai vir Em verbo E vai pôr qualquer um Mas no caso Eu vou pôr fog Porque Porque o fog Dá um senso PIP Que nem eu falei lá atrás Entendeu? Porque ó Para um médico Você vai selecionar Aqui ó A Verso 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 Tá vendo? Eletrônica 3 Ou qualquer um Verso 3 Sim E Agora você procura Qualquer também Ajud lava Ah Zor No caso Ajuda Muito rápido Você vem aqui Ó Ajusta o tempo Ajusta em Vem música de Sad Boy e eles não põem isso tão alto Vamos pôr, não tem coisa que faz isso aqui Se você quiser, é claro, você tá tudo selecionado Você é de um inói, porque igual Em trap eles fazem muito isso Verdade É verdade Nem que eu tava pensando, como é que eles fazem isso Só até eu aprendo com os tutoriais Tutoriais também é com o TURER Então se você aprender a fazer música de Sad Boy Você já pode escrever sua letra, cristo e agoniza Muito bom, hoje é só você, né, já deu limite de tempo Antes de terminar, é isso aí Se inscreva, mande pros seus amiguinhos Sad Boy E é isso aí E se ligue com o clipe da Sad Boy A situação faz parte da minha vida Chego na menina e falo Vem, faz parte da minha vida Vou na balada e chego na menininha Chego na menina e falo Oi, menininha Eu sou bem Vou na balada e chego na menininha Chego na menina e falo Oi, menininha Mas como você fez seu rito de homens?